Vocês nem sabem o que que aconteceu Faltou o meu gás E aí o Wagner ele vem almoçar hoje Só que eu não tenho crédito pra ligar pra ele Ele também tá sem crédito, então assim Não tem comunicação, ele tá sem internet Eu tenho internet porque eu tô em casa Mas quando ele tá na rua ele tá sem internet Então não tem comunicação com ele E eu não tenho dinheiro em casa Então o que que eu fiz, gente? Lembrei daquela panela de pressão Que eu tenho que mandar arrumar Que ela não tá funcionando a pressão Tudo certinho, tá vazando Mas eu pensei Eu acho que ela tá esquentando Porque ela não tava funcionando a pressão Mas sem a pressão ela vai funcionar Aí olha gente que eu tô aprontando o que que eu tô fazendo Deixei aqui bacon cortado Aqui embaixo Aqui tem cebola e alho E aí eu vou colocar outros temperinhos também E olha aqui a massa cozinhando Que beleza Então quer dizer essa panela ela dá pra fazer assim ó Que nem se fosse uma panela normal Sabe deixar um pouquinho aberto Dá pra fazer arroz Dá pra fazer massa Dá pra fritar coisa aqui dentro Aí no caso quando a massa escorrer Eu vou botar o bacon pra fritar Com uns temperinhos tudo E depois eu vou misturar a massa gente Aí eu tenho feijão que eu vou escantar no microondas E esse vai ser o nosso almoço de hoje Então graças a Deus né Que Deus me deu sabedoria pra poder fazer o almoço Porque eu pensei assim Ah eu coloco alguma coisa na airfryer Só que a gente já tinha comido o salsichão Na airfryer hoje né No caso o que daria pra colocar rápido assim De imediato Seria o salsichão Só que eu deixei o bacon descongelando E aí eu pensei Ah a gente já comeu o salsichão ontem Vou comer hoje de novo Ah vou tentar fazer uma coisa diferente Aí eu ia fazer assim O salsichão na airfryer E o arroz na No microondas Só que aí deu certo gente Graças a Deus deu certo A panela funcionou Então vai dar pra fazer uma massinha né Bem gostosa aí E é isso gente Só que eu tô um pouco atrasada né Já vai ser meio dia Daqui a pouquinho o Wagner tá aí E provavelmente quando ele chegar Eu vou tá recém fritando o bacon Mas aí é rápido Gente já tá praticamente pronta a massa ó Mais um minutinho Por aí enquanto eu pego ali o escorredor E aí já vai dar pra tirar Ai gostei muito gente Eu confesso pra vocês Que eu até vou começar a cozinhar Algumas coisas nessa panela Usar mais ela assim Porque ajuda muito gente Eu gostei muito Achei ela muito boa assim Nesse sentido de poder Usar mesmo a pressão Tando ruim né Não tá funcionando Vou pegar aqui o escorredor E aí Tchau, tchau. 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 Gente, massinha pronta, ó, que delícia. Ficou bem molhadinha, gente. Eu deixei assim, porque o Wagner não chegou ainda. Então aí provavelmente ela vai secar, né? Então eu deixei bem molhadinha pra até a hora que ele chegar vai ter secado e não fica tão seca também, gente. Ó, então ficou assim, ó. Pra quem cozinhou sem gás, gente, deixei nos comentários até que a massa ficou bonita, né? Pra ser uma coisa improvisada assim, até que ficou bom. Aí tem feijãozinho, vai ser massa com feijão no seu almoço. Tchau. 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 Gente, acabei de terminar o bolo, né? De terminar as coisas. Terminar o bolo, não. Acabou de ficar tudo pronto e agora eu vou estar montando. Então eu quero mostrar pra vocês, ó, como é que ficou o meu bolo de chocolate na airfryer. Antes de eu tirar da forma, gente, porque ficou bem bonito, bem assadinho. Porém, eu tenho medo de tirar da forma e ele quebrar, então já vou mostrar pra vocês que deu certo antes, né? E aí aqui, gente, ó, eu fiz um merengue azul e coloquei corante, né? Ficou azul. Por que que eu tô fazendo esse bolinho, gente? Eu vou ver se eu tenho umas coisas coloridas ali, aqueles confeitos coloridos, pra colocar em cima. Porque o Emanuel tá muito enjoadinho, gente, ele tá em crise já faz uns dois dias, assim. A crise do Emanuel é assim, parece que ele tá mal-humorado, parece que ele tá aluado, mas não é isso, gente. É por conta do autismo, né? Os dias que ele tá em crise ele fica, assim, meio nervoso. Então eu tô fazendo esse bolinho pra agradar ele, pra gente cantar parabéns, pra ele se alegrar. Ele não tá de aniversário, né? O Emanuel faz aniversário 1º de julho, mas é pra alegrar ele mesmo, gente. Pra fazer uma coisinha de criança, assim, sabe? Ele gosta de bolo de chocolate, bolo de aniversário. Então, assim, é um bolo normal, só que vai ter merengue em cima, não vai ter recheio nem nada disso, né? É só o merengue em cima mesmo pra alegrar ele. Emanuel, a是啊. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.